MÚSICA 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 pra dificultar muito essa marcação do Fortaleza. Lindo drible do Bruno Henrique, deixou na saudade ali o Pikachu, tocou no Vitinho na passagem. Aí também faltou... Olha o Lázaro, que chaveu espetacular, que jogada do Lázaro! Ah, que uma caneta, Lázaro. Ele ali disse que uma caneta... E aí o Flamengo enviada de bola. Marcelo Cirino, lindo gringo entre dois, bateu prensado, chegou. O Eduardo Silva tocou de calcanho pra trás, tira a zaga do Bangu. Outros jogos já estão lá nos finalmentes. A bola do Coelho já... Arão, lindo gringo do Arão. Lá vem Chiquinho, lá vem o Flamengo. Everton, lindo forte, letra, cruzamento, Sheik! E que jogadaço! Se ele emenda uma bicicleta, ele faz um golado. O Eduardo de Nomenoso, que tá infernizando a zaga do Flamengo. Vale abertura pro Vinícius Júnior. Linda jogada, já escapou da marcação dentro do área, rolou pra trás. Pedro. Michael, Michael, botou na frente, Michael. Que jogadaço, Michael! Golaço! GOOOOOOOL! Vai pra terceira alteração daqui a pouquinho, o Flamengo. Aciona hoje, deu uma caneta. Calma, sai jogando com Everton. Lençol, que beleza! Passou... Fosse, ele vai trabalhando com mais cadência, né? Vamos ver a tentativa agora do Marlos. Passou bonito, vai pro fundo e tentou. Ali, uma finalização ou um cruzamento, né? Mas... Cebolinha, contra dois, a marcação. Olha... Aí puxando o Flamengo pra frente. Olha o lance do Everton! Ainda o Rodinei. Na boa, que drible no Raul! Que jogadaça do Rodinei! Aí a torcida... Eu chamo a Rascaeta, a condição é boa, está na grande área. Aqui, caneta! Deixou o Gacaceta, e vai nem bater pra fora! Ah... Olimpio, cara. La roubaron limpito. Aí está Pedro. Caño. Se vem de Pedro, ataca, buscando a pelota, Marinho. Pedro com Marinho! Marinho, gol! GOOOOOOOL de Flamengo! Vive um ótimo momento sob o comando do Renato. O Michael, o primeiro já ficou. Michael, o segundo também. Está bailando, está entortando. Michael, ficou o terceiro. Que jogadaça! Grande jogada do Michael! Triblando com extrema facilidade pra você curtir de novo. O Marco fez nada no jogo. Nesse segundo tempo, não conseguiu chegar uma vez com perigo ao gol do Flamengo. E o Flamengo está crescendo. Chega de novo com o René. O cruzamento! Essa bola era para o Vitor Gabriel. Pedro domina, ganha, limpa! Que jogadaça do Pedro! Para o João Gomes, atenção na ponta, cruzou o Gabriel. Se vem Flamengo, atenção que vem o centro. Primeiro o encanche, se vem o Flá, outro o encanche mais. Vem o disparo, saque de Arco. Está sofriendo defensivamente independiente. Quando Flamengo passa a metadeira... Ele comenta com o Ribeiro. Marcada pelo Pedro Henrique, Everton Ribeiro. Esse tem talento, esse tem cruzinho. Abre na direita. Michael fazendo fila. Linda jogada do Michael, sensacional. Michael bateu cruzado. Jonas... Paquetá. Já quedou no caminho, não é só o Pérez. Jogos, poucas finalizações. Mais bons lances nessa primeira etapa. Olha o Berlio, foi fazendo fila. Isso é quanto Cavani e Suárez. Olha o Arrasca. Aproveitando essa boa fase. Com a saída do Everton Luiz, o Gabigol assume a abraçadora de Capitão do Flamengo. Vitinho caiu agora para a direita, Everton no mano a mano, vem para cima do Marcação do Marcelo Benítez. Deu uma entortada, passou bonito, passou na boa, o cruzamento era para o Paquetá, Jefferson tirou. É isso que não veio para o Flamengo. Viu um grande preço o Flamengo, Andréas passou pela marcação, invadiu a grande área, pé direito, de novo o Everson. Da sobra, Fábio tentou o cruzamento, Mariano não ganhando o caminho. Carão, Everton Ribeiro, sem falta de Tom Roger, Everton na habilidade, pedalou bonito, passou como quis. Jogadaça de Everton Ribeiro. Deu a famosa bola ao chão, aí o Vinicius tenta fazer a finta, foi bem demais, para cima do Marcos Rocha, para cima dele. Para o campeonato brasileiro, para o Atlético até aqui vai somando o primeiro ponto. Lucas Paquetá, abriu espaço pelo lado direito. Ajeita ali o Luan. Chegou o Daniel, o Everton Ribeiro, o Everton. Marcado pelo Chico. Rodinei, olha para o Chico, encara a marcação no um contra um. Levou a melhor o Rodinei, de novo vai pintar o cruzamento, buscou um gol. Que jogada do Rodinei, hein? Tirou a primeira... Sobeu de cabeça ali o ícone do Vinicius, a bola sobra para o Thiago Maia. Este é o Mateuzinho. Cebolinha vai para a área, Lázaro é destro, pedalou, limpou o Gomes, a chance do Lázaro. E tinha o Cebolinha livre, o Everton defendeu. A recuperação sai jogando o Everton Cebolinha, vai passando por dentro o Fittorino, vamos na companhia. Cebolinha vai se desensilhando, tentou botar na direita para o Marinho. Faleu, bateu no chão, jogando o Gomes, jogando o Gomes. O Tigreiro perdeu seis das vinte e nove partilhas disputadas na temporada que foi apenas antes. Lindo lance, lindo, Everton, sei. Depois deixou o Bra... Varela. Olha o Varela, fez a graça, a galera gostou, tem cruzamento. Tentativa do Diego na entrada. Apertado o Paquetá, quase desarmado pelo Raniel. Toda habilidade do Camisa 11 vai se mandando, então, Lucas Paquetá. Consegue inverter o jogo. Trauco no apoio. Bota no chão. Avança pelo corredor esquerdo, vem para o drible em cima na marcação do Juan. Meia Lua, que jogada do Trauco. Escanteio. Para animar o torcedor, mostrando... E o Flamengo vem com o Kennedy. Emprestado pelo Chelsea da Inglaterra. Kennedy. Canhoto fica torto aqui pela direita. Passou por dois. Quase passou pelo terceiro. Quero mostrar serviço para a galera do Flamengo, Kennedy. Wallace. Temos um bom jogo em Brasília. Wallace. Brinca a mim. Invicto de seis jogos em esta Comebol Sudamericana. Recordemos que havia deixado no caminho o Deportivo Cali. Al Cerro Porteño, já é por recife. O remate a las manos de Sebastián Vieira ensañando. Bota na frente de Everton Ribeiro. Ali estava congestionado para ele. Por isso, olha a jogada do Everton Ribeiro. Joga até... Pegou no Everton do Flamengo, do Everton Lucas. Cebolinha. É, lá e cá. Sai jogando Everton. Passa pelo primeiro. Passa pelo segundo. Dispara. É do jeito que ele sabe. É do jeito que ele sabe. A boca do Everton. Esse é Everton Ribeiro. Não podia... E dá pelo alto. Para o domínio do Marinho. Olha o Marinho, rapaz. Categoria do Marinho. Lançamento à frente. Bruno Raspoz de cabeça. Pedro no giro. Pedro jogadaça no peito. Na grava. Pedro bateu. É... Pênalti. É pênalti para o Flamengo. Derrubado o Pedro. É do Ribeiro. Que jogada espetacular. Lançamento longo. Arrascaeta mata no peito. Chapeuzinho tem lençol. Em cima do Renatinho. Pablo. Everton Cebolinha. Encarou o Google. Já passou. Lá vai o Cebolinha. Natan. Ficou no chão. E a verdade demarca. Falta. E a verdade demarca. Mas... Não é o ano. É a pose do ano. Copa América. A Turca. A Turca. Não pode nos igreja. A verdade. Está 0x0. Michael. Que briga, hein? Está jogando muito Michael. Opa! Luiz. O lateral esquerdo. Diego do Macaeta. A boca do amarelo. Depois do mostro. Com reclamação. São de complicações. São aquelas coisas que você não explica. Não é você. Arromou a Rascaeta. Disparou a bomba. Esplama Clayton! Que defesa, hein? Espera. Play dando o Fluminense. Vitinho domina na meia. Michael está pedindo aqui na parte de baixo da tela. Iago não acha o Vitinho. Vitinho vem para a grande área. Balançou. Bateu para o Zanado. Com o Premier. A equipe do Flamengo. O Flamengo marca bem. E o Santos não consegue segurar. Aí vem o Gabriel. Corta a luz, hein? É, corta a luz do Moetra Araújo. Olha o Trauto. Deu uma cadeta. Ganhou o lance. Abriu. Não, o Rafinha abriu. Deixa eu ficar aqui. Deixa eu ficar aqui. O Vista falou. Pode voltar para lá para o Vecimento. Olha o Vitinho. Para o Lincoln. O Flamengo quer mais. Lincoln pedala na entrada da grande área. Bateu na rede. Pelo lado de fora. Mas veja que número, hein? Seis finalizações em 29 minutos. No segundo tempo. E lá vem o Sheik. Lá vem o... Vou de bem.